Vambora Olha o bundão Olha o bundão Já deixa o like Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E vamos pra cima Mais um Rapaziada Tô gravando esse vídeo aqui A gente tá perto de chegar em 100 mil inscritos Rapaziada Tô gravando esse vídeo aqui Quando bater em 100 mil mano Eu acho que eu vou ter Vai bater em 100 mil Eu vou soltar esse vídeo, tá ligado? Vai bater em 100 mil Eu vou ter soltado esse vídeo Eu vou fazer um especial ainda mano De 100 mil, tá? É porque esse vídeo eu tô gravando Não bateu 100 mil ainda Tô encostando pro pião ali agora Já com pano E que Deus abençoe o pião E que Deus abençoe o pião Quero trocar toda ideia com vocês aqui mano Pronto É o segundo Vocês sabem mano Que essa moto aqui tinha acabado o freio no último pião que nós foi Tentei arrumar mano Fui lá no mecânico Mecânico só que não tinha tempo Pai, eu nem levei também, tá ligado? Então hoje mano Posso dar uma ribadinha Pum, descer, pá Ah mano, grau, esquece Ah Paulinho, por que você não foi com a meia-meia Ó, pivocão pra confirmar Rapaziada, eu não fui com a meia-meia Parece bizarro Mas pelo mesmo motivo mano Freio Acredita Vocês acompanham aí também Primeiro entrou uma sacola na pinça Aí quando eu fui arrumar Eu descobri que o pininho Que trava as pastilhas Não era dela E tava sem trava Enquanto aquele pininho sair E eu sofri um acidente Deus me livre Muito feio É... Eu tinha que arrumar outro pininho original dela Só que nisso rapaziada Esse pininho original dela aí Não achei em lugar nenhum 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 Tô mais de uma semana já procurando mano Nada Liguei esses de lá na... Yamapathes eu acho o nome, tá ligado? Eu e o Jair Já taguei 800 Preta Moleque Bagulho 800 conto mano 800 conto Um pininho Eu não vou mentir mano Eu fiquei com dó de dar Isso aí é louco É muito dinheiro mano Mas eu tô vendo a dificuldade que tá sendo viu Eu acho que vai ser jeito eu pagado ó Mas vou andar uns grausão de meia meia Porque de meia meia dá pra te ver no pião hein Só não tá fazendo barulho Olha os moleque lá em cima pegando Olha o freio Olha o freio Olha o freio Olha o freio Vou tirar uma fotinha de quebrada aqui Já tamo um Já tá mexendo na placa aí né Trabalhoso Trabalhoso Olha os parceiros aí ó Vambora Vambora Pra cima Como ia acontecer hein Donde salve É nóis Tá aqui esperar acontecer o pião agora né mano Eu panguei Não trouxe nada pra tampar a placa Rapaz parceiro Tá meu parceiro Sabe Ô tem alguma coisa pra tampar a placa não velho Carretinha Salvou hein bigode Segura aí Segura aqui Corta aqui pra mim aqui que eu tô gravando aqui parceiro Aê cara Pra que é isso aqui parceiro Pra que é isso aqui Com a placa é Ah tá acertando hein A voz fica diferente Vira se dobrar né nós dois Como é faz E aí bigode A paz de Deus Quem? Jamão é maluco Jamão é maluco Já Quero viado Quero uma Ah viado eu não vou ficar longe da minha moto não Não tá suave Tá suave Tira uma fotinha aqui Tira uma fotinha aqui E aí A fita É nóis parceiros E aí bigode Tá suave Tem aqui Tem aqui peraí Uma pedaço aqui Cheguei Tá suave Vai dar Nossa, viado Olha o tantinho que tem, cuzão Tá, 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 dá não, pra você não Tá colando, ele falou Só tinha um pedacinho Assim, ó Tá bom, tá bom, pai Boa pra nós Mano, é, esperando só o Rob e o Jamal, viado, eu acho Faz seis minutos Não, quer dizer que deu certo Tá dando, né E ó, tira uma foto minha aqui na humildade mesmo, parceiro Ó, tira de lado assim, que é pra capa do YouTube, tá ligado? Depois você tira uma reta normal pro Insta É, vai Vai Já era Tira o normal agora, o normal Já era Eita, hoje é chuva Hoje é chuva Como que é o rolê que você chama lá, parceiro? Coragido, cara, pode gravar Não, fala lá Qual que é o rolê que você falou lá? Infantil Por quê? Ô, chega aí, chega aí, chega aí O Rony chama aqui o rolê de rolê infantil quando é na quebrada Nem sai de casa, cara Quinta as fotos da Nova Cidade, espenda do Jurema Quinta no Tupi, acabou o rolê Hã? Pó? Pó промок. Pó striving Olha o bondão Olha a traseira desse aí Vamos sair como? É disso que nós gostamos Mudando o corte, 3, 2, 1 Tá o cheiro, tá o cheiro, filho Mato! Grau, o goiado Uma de dois Olha ele Tomou um só Mandou, mandou, mandou Olha o outro, perna cruzada Fala Viva Fala Peraí Fala 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 Vamos lá. Vamos lá. Gravaçãozinha pro Insta, né? Tem que ter, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá, caralho. Vixe, querida, rapaz. Vamos lá. Vixe, olha o doido lá na frente. Da hora. Não acredita, caralho. Vamos lá. 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 Mano, esse papo tá bem mesmo, esse papo Aqui não dá né tropa, aí ele para o rolê aí Não dá pra ter uma vinha nunca, a vinha me tesou nata, vem chorinho Olha Olha! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Tá, puxa! Olha isso, mano! Ae, tem que respeitar, filho! A porreta! A quebrada dos pimentas, caralho! Ainda estamos vivos ainda, porra! Olha! Não, 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 não! Caralho! Boa tarde, moleque! Aqui o salve vem, se tirar de giro, tá? Eu não desafio o salve, não! Papo reto! Olha! Olha o bondão aí, ó! Tá vendo aqui, ó? Que todo geral respeito, filho! Eita! Essa plaquinha! Olha, cachorro! Da hora a placa, hein! A plaquinha couve, hein! De bigode! Ah, ah, ah! Eita! Que queira! É uma... Eita! 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 Tumaa A bom dom vindo aí, ó Mano, esses toque vindo da hora, blá 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 Ó, já, mano, velho Foi um pouco no meio, né, dos caras Deixa os caras ir passando aqui Rapaziada, deixa o like, pra fazer esses vídeos aqui não vai se arriscar demais, hein Vambora Mano, essa é louca, é uma sensação boa demais, né Rolezinho assim, pá Olha mais um chegando aí, ó E toda hora vai começando a chegar a gente Vamos ficar no meio do pião lá Puxa, T9 tá desafiador, hein Meu Deus Esperar os caras ir passando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, vai, vai, bate palma Ó o market fio Nossa, mano, ele parou de bater Mano, vai, 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 vai Mano, aconteceu o que que o pai tem ali, será? Ah não, ele tá vindo já Eu sei que tinha furado o pneu dele É louco, num rolezinho desse frau pneu é boqueta Nossa, queria meu freio bala aqui agora, hein? Eu fico falando com a boca, né rapaz, eu fico narrando Pô, pô, vai, de lado, ó meu Deus Uhuh, uh-huh, uhuh Esse cara vai pegar a Avenidona Pode ir pra rodovia V9 tá aqui Pra onde é que esses caras vão ir, meu Deus do céu Tô junto Passou da pedra ali, rapaziada Olha os moleque em choque aqui já, pode ir pra de comando Passou da pedra ali, ó, já sai de Guarulhos pra São Paulo Aí o buraco fica mais embaixo Pra onde? Meu Deus, chama a buzeira, chama a buzeira lá Ui, eu sou estribada 109 é fácil, quero ver de 160, 160 é ramando do céu Difícil demais, mano Mano, essas ruas aqui que é só pra mandar uns graus Na quebrada é como dar um grau, cai num buraco e já era Ninguém te fecha mais Pode ir pra que o Rony vai mandar Acompanhar ele Assim Ô, manda Manda, manda Manda, manda Nossa Aqui na frente os caras vai mandando, mandando, hein Eita, vamos de lado lá, olha o de lado lá na frente Nossa Nossa, mandou muito Mais respeito Olha o bondão vir aí atrás Arrubando pro mundo 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 Oh, meu... Nossa, quando eu ia pro Pantanal, sem capacete, sem nada, sem traseira, eu ia por aqui, rapaziada. Passava por essa cancela aqui, fio, ia... Ainda é mó escuridão, mano, quem tá ligado, tá ligado, o Pantanal estralava muito. Ó os pula. O moleque é doidinho. 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 aí mas relevem tem como Paulo já conversa demais e dá uma pausa assim nem como tá falando 24 horas também será que ela vai pegar a rua do dia tá bom pra mim você tá vendo tá vindo moto lá em baixo ainda tô vendo aí mesmo nãoander 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 E aí e como Nossa, demais! Tchau!